A Prefeitura de Petrópolis anunciou a criação do aluguel social, um benefício no valor de mil reais que será pago mensalmente para as famílias afetadas pela tragédia do último dia 15 de fevereiro. A indenização será paga pela Prefeitura em parceria com o governo estadual que vai arcar com a maior parte do valor. Para receber o benefício, exceto pessoas alojadas em abrigos, que já estão automaticamente cadastradas no programa social, é necessário realizar um cadastro. Nos próximos dias, a Câmara Municipal deve aprovar um projeto de lei que propõe a isenção do IPTU para imóveis alugados por beneficiários do aluguel social e a isenção da taxa da coleta de lixo, água e energia elétrica. A Prefeitura ainda busca parceria com empresas privadas para a compra de kits moradias com móveis e eletrodomésticos para as famílias, além da criação de um auxílio no valor de 70 reais por pessoa para a compra de alimentos. Ontem foram encerradas as buscas no Morro da Oficina, local mais afetado pelos deslizamentos. Na região foram encontrados 93 corpos. No total, 231 pessoas morreram vítimas da tragédia, sendo 37 mulheres, 94 homens e 44 crianças e adolescentes.